Sofá Show, tá de cara nova agora aqui em Arassatuba, você também encontra. E olha, vou falar um negócio pra você, que loja legal e olha, produtos vindos da fábrica. Então quem vende mais barato, por que fabrica, hein? Aqui você vai encontrar, tem esse estofado Madri, dois lugares, dá só uma olhada. Ele é retrato reclinável, 12 de 99 reais. Tem também esse de canto, é o estofado de canto, 12 de 99 reais. Tem o conjunto de estofado 3 e 2 lugares, 12 de 79 reais. Tem também esse Madri Plus, com pillow top, 12 de 169 reais. E mais, você pode pagar tudo em até 12 vezes no cartão e no boleto bancário também. Então vem aqui conhecer a nova casa da Sofá Show na Cusídeo Almeida, 28,50. Aproveita, passa aqui.